Legal, eu sou o repórter Fala Sério aqui no Vigo do Paraguai Ele vai falar com o Zé Zé do Pastel, mais conhecido em Jacobina e em toda a região Tudo bem Zé? Graças a Deus, tudo bom Rapaz, fala um pouco a respeito desse pastel que é famoso Muito bom O que você está tendo aí? Para as pessoas que estão em casa Temos pastel de frango de carne, coxinha enroladinha e banana Banana, como é que é esse pastel de banana, rapaz? Banana de café na massa do pastel Olha para aqui Zé, o pessoal está te vendo lá na TV Jacobina Vem cá, que hora tu chega aqui? Eu chego em torno de 7h40, 8h 8h, tu tem suco de que Zé? Maracujina, goiaba, abacaxi e mangaba Não, fala sério, véi Sério E a mangaba? Diz que o velhinho gosta de tomar da mangaba? O velhinho gosta de tomar da mangaba, inclusive o seu afraninho O seu afraninho está te ouvindo lá, véi Ele está no estúdio junto com o João Batista Ferreira E a TV Jacobina, hein? Fazendo essa cobertura aqui no Calçadão Com certeza O velhinho gosta O velhinho gosta? Diz que vai ficar forte Olha só, valeu então, Zé? Valeu Tudo de bom para você? Valeu Eu sou o repórter, fala sério Nesse momento aqui, olha só É no Calçadão, aqui na Travessa E a gente está aqui também Na rua Orlando Oliveira Pires Que liga que você está acompanhando nesse momento O movimento aqui no centro da cidade O repórter que leva a notícia em tempo real Conversando, batendo papo com as pessoas E o papo hoje aqui pela parte da manhã Foi com o Zé do Pastel O cara mais conhecido É, o cara aí Olha a presença de Zé Nesse momento lá Na TV Jacobina Valeu, Zé? Valeu Um forte abraço para você Legal Eu retorno aí com você E todos os amigos ouvintes da programação